Chegamos sexta-feira, 17 de abril, o dia mais importante do ano, o dia histórico, um dia que deveria ser feriado mundial, quiçá um dia de homenagens, porque é uma pessoa muito especial, completa aniversário. São 18 aninhos, sabem de quem eu estou falando? Quem será a pessoa mais linda desse mundo, mais harmoniosa, mais feliz que fez aniversário hoje? Enfim, pra você que tá chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo, dia 17 de abril, o dia mais importante do ano. Eu já peço a você que deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e gente, compartilha o link da notícia. E estamos aqui de segunda a sexta-feira, 7h30 da noite, trazendo aí informação, conteúdo de qualidade, notícias famosas e reais aqui no Horado Venenoso, tá? Tem a minutagem aqui embaixo, se você quiser ir logo direto, se você quer ver aqui no vídeo, pra não tá perdendo tempo assim com as conversinhas e tal. Então, vamos lá, começar então dando uma notícia que não foi das melhores, foi uma notícia bem triste, na verdade, porque faleceu o ator Felipe Duarte de amor, de amor de mãe, vítima de um infarto. Felipe Duarte, pra quem não lembra, ele contraccionou aí com Adriane Esteves, na época ele era o português, o Galo, que fez aí Pai Romântico com Thelma na novela, tá? Ela teve que deixar aí o português quando Camila tinha feito um aborto, pra quem não lembra do episódio, do que que teria rolado, tá? O Galo também teve envolvido aí com o tráfico, isso lá na novela, tá? A personagem aí do ator, Felipe Duarte. Enfim, a gente torce pra que a família fique bem, né? Que a gente pode desejar aqui nesse momento de dor, foi algo inesperado, os colegas inclusive também estão bem chocados e muito tristes. Vamos continuar então falando aí da vida alheia, agora vamos falar sobre Guilherme. Ele anunciou que conversou com a Gabi e decidiu aí que eles vão ser apenas amigos. A gente tem a reportagem aí dele falando, dá só uma conferida. Boa tarde galera, tô passando aqui pra falar pra vocês, todos que eu e a H conversamos, tá? A gente teve uma ideia ontem e hoje também, a gente teve uma conversa super saudável. A gente conseguiu se resolver em relação a tudo que todo mundo tem perguntado, a pressão que tem colocado na gente. A gente tá sendo difícil, mas eu decidi que a gente vai seguir como amigo. Eu desejo muito sucesso na vida dela. Eu torço muito pra ela, ela é uma pessoa incrível. Eu gostei muito de tudo que a gente viveu lá dentro do Big Brother. E eu só tenho coisas boas pra lembrar dela. Eu espero que todos vocês que gostam da gente, não ataquem ela também. Não, sabe, fiquem com comentários maldosos na internet. E continuem torcendo por ela, é uma pessoa incrível, uma cantora incrível. Ela tem uma carreira gigante pela frente e ela vai colher muito fruto. E é isso galera. Grande novidade, já era de se esperar. O Guilherme ter se envolvido com a Gabriela dentro do Big Brother Brasil só serviu pra tirar ele do Big Brother, mais nada. Mais nada, não tinha química, não tinha porcaria nenhuma. E a gente já sabia disso. Cara, dá a impressão, de verdade, eu já previa isso. E com essa notícia, dá aquela confirmação que eu já falava antes. Eu acho que a Gabi prejudicou ele de propósito. Eu acho, pra poder, tipo assim, a coitadinha, tipo assim, a coitadinha da edição que foi traída e isso, aquilo, pra poder ganhar, entende? Muitos dirão que eu tô doido, mas é a minha visão de jogo. Agora, vamos falar aí da Fátima Bernardes. Ela acabou trocando aí o nome de Túlio Gadelha por William em uma live. Isso aí gerou bastante polêmica na internet. Os pais, inclusive, zoaram bastante. Ah, gente, mas tem uma lógica, né? O William é pai dos filhos dela. Tiveram mil e anos de relacionamento. O relacionamento acontece nas melhores famílias. Eu não acho nada demais. Já a Flashline, ela se encontrou com Bianca Andrade. Vai lembrar que as duas aí fizeram uma amizade bem legalzinha lá no Big Brother Brasil. E também ela ficou feliz por Mari, que também acabou aí vencendo a liderança. Ô, Pinguinhos, o que foi essa liderança da Mari? O que foi essa liderança da Mari? Vocês que assistiam, eu que tava lá com ela, eu sei o quanto que ela queria, o quanto que ela precisava ganhar uma liderança. O que ela queria dar orgulho pra família dela. Essa era a prioridade. Então, felicidade. Vamos torcer. E eu preciso contar com vocês, Pinguinhos, pra levar a Mari pra final. Por favor, vamos levar a Mari pra final, gente. Os Pinguinhos têm que fazer isso aí. Agora a gente vai falar sobre os críticos que dizem torcer por Babu em provas. É, que torcer por Babu em provas é uma experiência aterrorizante, tá? Diz que é bem frustrante torcer por Babu. O que vocês acham disso? Comente aqui embaixo. Vamos continuar falando. E já o Lucas Galina detonou o Big Brother Brasil. Ele disse que virou o PPDM. Programa que passa a dancinha da Manu. Let me go. Let me free. E é verdade, gente. A gente sabe disso. Nossa, tô com o negócio. É verdade. Então é isso, gente. Eu quero saber o que vocês acham disso tudo. Comente aqui embaixo. A gente vai voltar segunda-feira, 7h30 da noite. Falando aí mais sobre a vida alheia. E vai ter comentando aí a formação de faredão e muito mais, tá? Então é isso. Beijo. Tchau.